O Fato Maringá.com fala aqui da sessão da Câmara Ordinária de Maringá. Eu estou em companhia do Marco Antônio, que é da Executivo da Brasel. Por quê? Porque foi votado já na terça-feira a questão da lei seca do vestibular em torno da UEM, até o fim de 2023. Na terça-feira foram 13 votos a favor desse cancelamento. Hoje teve a segunda votação com 11 votos a favor. Marco Antônio, para a Brasel, o que isso representa? Uma grande vitória para o nosso setor. Ao longo de 15 anos essa lei veio minimizar uma situação que acontecia lá atrás, que era muita balbúrdia, era muita bagunça ali, por conta de uma cultura que tinha antigamente. E nesse tempo, ao longo desses 15 anos, isso mudou. E com a mudança cultural do entorno da Zona 7, se viu necessário a gente entrar com esse pedido. E a gente está pedindo a título de teste mesmo. Ao longo dessas duas edições que vamos ter esse ano ainda, a gente fazer esse teste, esses efeitos da lei vão ser neutralizados. E tendo efetividade, dando certo, se continua e a gente luta por uma revogação por completo dessa lei. Mas, por enquanto, a lei somente está sendo neutralizada os efeitos dela por duas edições. Agora no vestibular de inverno e no vestibular de verão. E o setor está preparado para essa mudança? Com certeza. O setor vem se aprimorando com o tempo. Nós fizemos todo o isolamento acústico dos nossos associados ali. Então a gente pode falar do Democrata, do Coronel Zacarias, 07, entre outros ali. Que tem se preparado. A gente sempre esteve aberto a conversar com a população. A gente teve reuniões com eles lá na sede da Brasel para falar sobre outros temas. Então, assim, a gente sempre buscou o diálogo com a população. E estamos abertos ali para estudar novas medidas ali, para minimizar certos abusos que possam acontecer. Mas, de todo modo, a gente sempre luta pelo melhor da população que mora ao redor dos bares e restaurantes da Zona 7.